Olá amigos da região da Zona da Mata e também dos municípios de Seringueiras e São Miguel do Guaporé. Aqui é Fernando Máximo, Secretário de Estado da Saúde e nos próximos dias 13 e 14 de novembro, sábado e domingo, nós estaremos em Rolim de Moura com vários médicos especialistas de Porto Velho para atender mil pessoas. São mil consultas com médicos especialistas e cirurgias. Isso para atender pacientes dos municípios de Rolim de Moura, de Alta Floresta, de Alto Alegre, de Castanheiras, de Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Santa Luzia, Parecis, isso na Zona da Mata, e também os municípios de Seringueiras e São Miguel do Guaporé. As especialidades oferecidas serão dermatologia, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, urologia, neurologia, pediatria, pneumologia, oncologia e cirurgia geral. O governador coronel Marcos Orcha pediu que nós levássemos os médicos especialistas mais próximos das pessoas. Um abraço, que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia. Tchau, tchau, tchau.